Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Teleramatur de Perfumaria, gente, gravando pra vocês hoje a resenha da novela mexicana La Otra, né? La Otra foi exibida no México de 20 de maio a 20 de setembro de 2002 em 90 capítulos, substituindo Salomé e sendo substituída por Assim São Elas Assim São Elas, né? Assim São Elas No espanhol, né? Aqui a gente traduziria mais ou menos assim, assim São Elas No Brasil, pelo SBT, ela passou de 15 de março a 13 de agosto de 2004, tá? Eu, se não me engano, aqui no Brasil teve mais de 90 capítulos Não consegui achar 90 capítulos foi no México Mas aqui no Brasil, se não me engano, teve mais capítulos, viu gente? Parece que teve mais de 90 Se não me engano... Ai, não teve 130 Olha, se não me engano, teve 130 capítulos aqui no Brasil Não sei porquê, eu acho que é porque era menor Era menor o tempo de duração, daí durou mais Cada capítulo por dia era... tinha pouco tempo de duração Daí por isso o SBT esticou Porque se não me engano teve 130 capítulos aqui no Brasil De 15 de março a 13 de agosto E passava aos sábados também, porque passava à noite Passava mais ou menos umas 8 e meia da noite 15, 8 e meia da noite passava E essa novela teve uma polêmica, gente Porque o Silvio Santos, a ideia inicial dele era fazer um remake dessa novela Porque ela substituiu o Canavial de Paixões Que foi um enorme sucesso, né? A Canavial foi de outubro de 2003 a março de 2004 E daí eles iam fazer o remake brasileiro de A Outra, né? Que nem já tinha feito de tantas outras, né? Mexicanas Daí o Silvio Santos, inclusive, contratou a Mel Lisboa Tirou a Mel Lisboa da Globo Que ela tinha feito o Desejo de Mulher, né? Lá na Globo, a novela da Sete Daí ela tava na Globo, mas tava em banho mali Esperando pra... Aguardando ser chamada pra alguma produção, né? E o Claudio Henrich Então o Claudio Henrich seria o mocinho Seria o Álvaro, né? Da trama E a Mel Lisboa seria a Carlota e a Cordelli As mulheres idênticas, né? Que não tinham nenhum parentesco entre si As sósias, né? A Carlota e a Cordelli Acho que chegaram até a gravar alguma cena Só que daí, de repente, o Silvio Santos barrou Falou, não, vai ter muito gasto Muitos custos, né? A produção é muito cara, né? Muito sofisticada Realmente é A novela mexicana é maravilhosa, né? Usaram de lugares incríveis, né? Muitas locações Muitos custos Tinha um... Como fala? Maravilhoso orquidário Num dos cenários principais Ia ficar muito caro Ia ser uma super produção, né? Então daí o SBT vetou Daí a Mel Lisboa com o Claudio Henrich Não chegou a fazer Nenhuma novela no SBT Se não me engano A François Furton Seria a Bernarda A Vila Bernarda Mãe da Carlota, né? Só que daí a François Já tava com o contrato do SBT Depois ela fez a novela seguinte Seus Olhos, né? Que daí o SBT Resolveu produzir a novela Seus Olhos Daí acabou o Canavial De Paixões Em março de 2004 Daí o que o Silvio Santos fez? Cancelou A produção Do remake Do remake, né? De outro E depois Passou a novela à noite Resolveu passar A versão mexicana mesmo Daí passou De março a agosto de 2004 Só que daí em maio de 2004 O SBT já estreou Seus Olhos Daí se não me engano Primeiro era a Ultra Depois era Seus Olhos Só ficou assim De maio até agosto, né? Até que daí Quando acabou a Ultra Só ficou Seus Olhos Mesmo no horário da noite Porque daí Seus Olhos Era uma produção mexicana Remake também Da novela Gata, né? Que daí foi a Carla Regina Com o Thierry Figueira Os protagonistas E a François Furton Foi outra vilã, né? Ela já seria a vilã Bernarda Se tivesse feito Se o SBT tivesse feito O remake de a Ultra Mas daí ela continuou no SBT Só que na novela Seus Olhos Agora a Mel Lisboa E o Claudio Henrich Nunca daí trabalharam no SBT Porque ele cancelou o remake Né? Alegando que iam ter muitos gastos Que seria uma super produção A audiência de Canavial de Paixões Tinha sido maravilhosa, né? 20 pontos de audiência A outra versão A versão mexicana Começou muito bem 15, 13 pontos Depois foi caindo a audiência, tá? Ao longo dos meses Foi caindo a audiência No México também foi um sucesso Ganhou como melhor novela Em 2003 Daí ganhou como melhor novela de 2002 Ganhou a Yadira Carrillo Ganhou de melhor atriz O Juan Soller, né? Que era o Álvaro Um protagonista masculino Ganhou de melhor ator, né? A Jaqueline Anderi Ganhou como uma vilã Bernarda, né? Sons Viúva de Guilhem, né? Então é uma novela muito charmosa, né, gente? Porque não eram gêmeas Eram só duas pessoas Duas mulheres totalmente idênticas, né? Por fora, na aparência Mas totalmente distintas por dentro, né? A Carlota era luz E a Cordélia era as trevas Né? A escuridão Então eram duas sósias Não eram gêmeas Não tinham nenhum parentesco Então esse foi o grande charme Da novela, né? Porque apesar de serem duas mulheres Totalmente idênticas na aparência Mas elas não tinham nenhum parentesco Dessa vez não eram gêmeas, né? E como eu já falei pra vocês A ideia inicial da Televisa Era fazer a trilogia, né? De mulheres iguais Com a Gabriela Spanik Por isso eles fizeram A Usurpadora em 98 Que ela foi a... A Paola e a Paulina Em Usurpadora Em 98 Depois ela foi A Virgínia e a Vanessa Em A Intrusa Em 2001 Só que em A Usurpadora E A Intrusa Elas eram gêmeas mesmo A Paola e a Paulina E a Virgínia e a Vanessa, né? E daí a ideia Inicial da Televisa Era fazer tipo Uma trilogia De pessoas idênticas De mulheres idênticas Assim como Com a Gabriela Spanik Assim como fez a trilogia Das Três Marias Com a Thalia, né? Maria Maria Jucesa Marimar e Maria do Baio Só que daí Com o fracasso Que foi a Intrusa A Gabi saiu Da Televisa E daí a Televisa Tinha já Preparado a outra, né? Só que daí Não foi mais com A Gabriela Spanik Foi com a... E a Dira Carrillo, né? Que arrasou Com uma só Descarlota e Cordélia, né? E a Jaqueline Anderi Arrasou com uma Vila Bernard Da Mãe da Carlota Um elenco maravilhoso, né? Dono Mauri Márcio Perón Que foi a Fabiana, né? A prima da Bernarda A Chantal Anderi Faz uma participação No primeiro capítulo Em flashbacks Como a Bernarda Jovem, né? A Chantal Anderi E a Jaqueline Anderi É mãe da Chantal Na vida real Então ficou muito legal, né? Mas é uma novela Maravilhosa Uma novela Incrível Uma novela que Não te deixava Desgrudar o olho Da televisão Incrível A outra Ela passou em 2004 Depois ela Ela ia ser reprisada Pelo SBT em 2008 Mas daí como o SBT Cortou o contrato Com a Televisa Em 2008 Daí ela acabou Não sendo reprisada E eu comprei ela Essa novela Em 2019 Eu comprei ela Em DVD E assisti ela Em 2019 Pela segunda vez Que eu só tinha assistido Em 2004 mesmo, né? Já que O SBT nunca reprisou Mas é uma novela Nossa Bem carregada Nas tintas Bem dramática Viu, gente? Não tem um dia Que a Carlota Não chora também Eu só achei Que a Cordélia Morreu muito cedo, né? Ela ficou Achei que ela ficou Muito pouco Na novela A Cordélia Depois que a Cordélia Morre Ainda tem Nossa Muita trama Eu não lembro Com exatidão O capítulo Que ela morre Mas ela Depois que ela morre Ainda tem muita novela Ela morre mais ou menos Na metade da novela A Cordélia, né? Eu achei que Ela morreu muito rápido Sabe? Eu achei que foram Assim poucas cenas Das duas juntas Né? Da Carlota e da Cordélia Foram Eu acho que foi A cena delas Juntas no shopping Acho que umas duas cenas Só das duas juntas As duas no shopping E depois as duas No cruzeiro Se não me engano, né? No banheiro do cruzeiro É Eu acho que foi Essas duas cenas Só das duas juntas Elas não Contracenam Muito juntas, né? Então Não sei Mas a Yadira Não sei como seria Se a Gabriela Spani Que tivesse feito, né? Mas a Yadira Arrasou, né? Ela vinha De papéis pequenos, né? A Yadira Ela Eu acho que foi A sua primeira protagonista, né? A outra Primeiro os dois grandes papéis, né? Porque ela fez Pequena participação em Marisabel Pequena participação em Siguti Amando Ela fez a Raquel No Mazalem, né? De Azurupadora Ela Ela vinha de papéis pequenos Essa foi a grande chance Da Carreira da Yadira, né? Como atriz Esse presente Que o produtor Deu pra ela O Ernesto Alonso, né? Que depois também Logo depois de A Outra Em 2002 Daí ela fez outra Uma segunda protagonista Com o Ernesto Alonso Que é Em A Marta de Me Pecado Foi a Eleonora A Nora De A Marta de Me Pecado Em 2004 Foi a segunda grande novela Que ela fez Com o produtor Ernesto Alonso, né? Outro grande sucesso Já tinha feito Um baita sucesso Em A Outra Em 2002 Daí depois Em 2004 Ela fez com ele A Marta de Me Pecado E essa novela Infelizmente nunca passou, né? A Marta de Me Pecado Nunca passou Infelizmente no Brasil Mas quem não conhece Gente A Outra Eu acho que vai amar, viu? A Ofélia Guilman Também faz A Zella Robinson É a melhor É, faz a Mireia, né? Melhor amiga da Da Carlota Eu conheci outro lado Nessa novela Da Zella Robinson Que eu conheci ela Só em Papéis Mais ruins, né? O Ambicioso Como a Enfermeira Ouvira De Atropadour A Francisca De Manancial, né? Ela tinha acabado De fazer a Francisca De Manancial Daí ela fez a Mireia De A Outra Uma personagem Totalmente diferente, né? Então eu gostei bastante De ver a Zella Robinson Em um outro papel, né? Que não seja De uma mulher ambiciosa Má Vulgar Que nem a Enfermeira Ouvira De Atropadour E que nem a Francisca De Manancial A Mireia Era uma pianista Era doce Delicada Melhor amiga da Carlota Então foi um outro papel, né? A Ofélia Guilman Já tinha visto ela De vilã Como a Aline do Alamo Sogra da Guadalupe Em Alma Não Tem Cor E nessa novela Ela faz uma personagem Totalmente enganada Pela amiga Pela Bernarda, né? Inclusive a Bernarda Ela mata A Sabina A Sabina, né? A Sabina é mãe da Mireia Mãe da melhor amiga Da Carlota Foi uma grande vilã Da Jaqueline Anderle A Bernarda Sanz, né? Depois ela viria fazer Outra grande vilã E a Madrasta Em 2005, né? A Alba Ela já tinha feito Essa grande vilã E a outra Jaqueline Anderle E depois ela fez Mais uma grande vilã E a Madrasta, né? A Alba O papel dela é Com certeza as vilãs, né? A Mácio e Trono Já conheci a ela De Laços de Amor, né? Que ela era mãe De uma das trigêmeas Mãe adotiva De uma das trigêmeas Em Laços de Amor A Ana Mulher Sofrida Depois também eu conheci O trabalho dela Com uma Bárbara, né? Alcoólatra Mãe do Victor Mano Maião Em privilégio de amar E agora também Ela fez a Fabiana De a outra Ela também é assassinada, né? No decorrer da novela Pelo próprio filho Pelo Adriano E a Bernarda Tem um final feliz, né, gente? No final Termina num iate Com um rapaz Bonitão Rico, né? Ela tem um final feliz A Vila Bernarda Mas é uma novela impecável Nossa Uma novela totalmente diferente, né? Nossa Uma novela Nota mil Quem não conhece Lá a outra Ou a outra Não sabe o que está perdendo, gente Então escrevam aí Pra mim os comentários Se vocês assistiram, né? Se vocês tiveram a oportunidade De conhecer essa história Encantadora Mágica Que era a outra, né? A Yadira Carrillo Nossa Parecia duas atrizes diferentes, né? Fazendo uma Fazendo a Carlota E a outra Fazendo a Cordélia, né? Uma morava em São Paulo do Monte Uma cidadezinha Pequena do México, né? Que tinha um riacho A Cordélia ia nesse riacho Tomava banho nua, né? Era petulante Era vulgar Era ambiciosa Era vaidosa Totalmente diferente Da doce E submissa A Carlota, né? A quem a mãe Só fazia humilhar Doce Dramática Romântica Pura Carlota, né? O oposto Da Cordélia Tocava piano também Muito bem Tinha dombras Artes plásticas, né? E o Álvaro aí A Bernarda Engana ele, né? No começo da novela A Bernarda faz ele acreditar Que a Carlota morreu E não a Eugênia Sua filha mais velha Que morreu na verdade, né? Mas ele vê o caixão Da Eugênia E a Bernarda mente Que a Carlota que morreu E pra Carlota Ela fala que ele sumiu, né? Daí ele conhece a Cordélia Ele sai de Jalapa, né? Que era a cidade da Carlota Vai pra São Paulo do Monte Que é a cidade da Cordélia E conhece a Cordélia E se encanta, né? Ele vê a Carlota Ele tenta achar a Carlota Na Cordélia Casa com ela Passam-se dez anos Daí a segunda fase da novela Mas ele não conseguiu esquecer a Carlota Apesar de casar Do Cacordélia Ele viu que ela é uma mulher Totalmente diferente Igual por Por fora É igual Idêntica, né? Mas por dentro E nas ações Na personalidade Ela é totalmente oposto Da Carlota, né? Daí fica esse dilema Na vida Do Álvaro E a Carlota Continua amando ele Só que achando Que foi abandonada, né? Daí se entrelaça toda a história Um grande beijo Fiquem todos com Deus